Fala pessoal, tudo bem? Leandro Piovesan do programa Eu Sou Pintor. No vídeo de hoje a gente vai fazer o tratamento desse piso aqui. É a impermeabilização e o tratamento geral no piso, mais conhecido como granilite. Se você acompanha o nosso canal e já é inscrito, aciona o sininho para ser notificado em todos os nossos vídeos. Você vai ser lembrado pelo YouTube assim que a gente postar um vídeo novo. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo. Essa é uma área que eu uso bastante. Para guardar os meus produtos e também para fazer vídeos como esse aqui que a gente está fazendo agora. É um espaço de aproximadamente 20 metros quadrados. E esse granilite foi aplicado, foi instalado há mais ou menos uns 6 meses. Ou seja, ele ainda está novo. A parte ruim do granilite sem tratamento, assim como acontece aqui, é que ele solta muito pó devido ao cimento seco. Isso acaba sendo um transtorno. Você precisa ficar varrendo em todo o tempo. Por isso a gente vai usar esse produto aqui. É o Brasitellia. É uma resina acrílica e permeabilizante que a gente vai aplicar sobre o piso. Nesse caso, a gente está usando base d'água. Mas você também pode usar esse mesmo produto, essa mesma resina, o Brasitellia, em outros tipos de superfície. Como pedras, alvenaria de modo geral, telhas e também tijolos. O Brasitellia, depois de seco, é um produto que não escorrega, mesmo com o piso molhado. Ele tem um acabamento brilhante. O que a gente está usando aqui é o incolor. Mas você pode optar também por outras tonalidades, outras cores que podem ser usadas com o Brasitellia. Particularmente, é a primeira vez que eu uso essa resina base d'água. Ela tem um aspecto leitoso e ela demora um pouco mais para secar do que comparando a uma resina tradicional, uma resina base solvente. Ela quase não tem cheiro. Pelo contrário, tem até um leve perfume. E ela, diferente da base solvente, ela não amarela com o tempo. A sua diluição deve ser feita com água. Recomenda-se a primeira demão, diluição com 20% para que o produto penetre mais na superfície. As outras demãos, a segunda e a terceira, podem ser diluídas com 10%. O intervalo entre demãos é de aproximadamente de 3 a 4 horas. A sua aplicação pode ser feita com rolo e pincel, como a gente vai fazer aqui. Mas se você preferir, dependendo da superfície, se for muito porosa, pode usar também um método mecanizado, como uma pistola de pulverização, por exemplo. Mas antes mesmo da aplicação, o mais importante é a preparação que você vai fazer nesse piso. O recomendado é aguardar no mínimo 28 dias de cura desse cimento, desse produto. Se o seu piso estiver como o nosso aqui, de alguns meses instalados, eu recomendo você fazer a remoção de todo tipo de respingo, sujeira e depois uma lavagem com água e sabão neutro. Agora, se o seu piso já for mais antigo e você precisa fazer uma restauração nele, eu recomendo um tratamento mais profissional. Nesse caso, você vai precisar fazer um lixamento completo, removendo todo tipo de sujeira e principalmente a cera que foi aplicada nessa superfície. E depois da gente lavar todo o piso, deixando ele bem seco, no mínimo umas 6 horas, para a secagem total, a gente já pode começar a fazer a aplicação. Então vamos lá, seguindo todos os processos a partir de agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bom pessoal, então finalizamos toda a aplicação da resina da Brasitella e o resultado ficou incrível. Até parece um piso novo. Eu sem dúvida recomendo e aprovo o Brasitella, esse produto aqui, base d'água, resina incolor, base d'água da Brasilux Tintas. E eu espero que você também tenha gostado do resultado final, se ficou alguma dúvida ou alguma observação a fazer, deixa aqui nos comentários, eu vou fazer questão de ler e responder. E não esquece de acompanhar o programa Eu Sou Pintor nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, aqui no nosso canal no YouTube e também tem o nosso site, eu sou pintor.com.br. Beleza? Então eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.